Você já ouviu falar na torta Sanoré? Essa sobremesa de origem francesa foi o desafio da semana dos participantes do Clube dos Confeiteiros. O que não pode faltar são todas as camadas da torta. Será que eles conseguirão driblar o nervosismo? Essa decoração é mais demorada, então corram! Essa receita é uma das mais precisas que tem. Sábado, 2h10 da tarde, tem Clube dos Confeiteiros.